Olá, a minha sugestão cultural é um destino turístico, é a cidade de Istambul. Porquê a escolha da cidade de Istambul? Para além do facto de Istambul ser hoje uma capital cultural e artística, financeira também, é uma cidade extremamente cosmopolita, com 10 milhões de habitantes e que oferece uma ligação histórica, é símbolo de um processo de transição da história da Europa e da sua ligação entre o Ocidente Moderno e o Oriente que nos fascina. E, portanto, é uma visita sempre de grande valor, não só pela oferta dos cenários fantásticos que Istambul oferece, o passeio pelo Bósforo, uma visita à Águia-Sófia ou à Mesquita Azul, mas também porque a Turquia é hoje um país em franca expansão, expansão cultural, renovação, transformação, uma constante dualidade entre uma modernização que vem também do processo de entrada da Turquia na União Europeia e o chamamento do Oriente que nós sentimos na Turquia. É, portanto, também uma sociedade ainda de profundas divisões. Mas é uma cidade e é um país em franco crescimento e desenvolvimento e, portanto, a Turquia hoje oferece grandes vantagens e grandes oportunidades também de negócio, de conhecer um país que está a transformar-se. E, portanto, nesse sentido, convido todos a visitarem a Turquia, especialmente a cidade de Istambul. Para completar um pouquinho esta sugestão cultural, sugiro também dois filmes. Dois filmes de uma jovem realizadora turca que está agora em franca ascensão, Başak Buyukçelen, e que tem dois filmes recentes, O Dilema e um outro que se chama Take a Deep Breath, e que falam exatamente destes dilemas e destas tensões permanentes que a sociedade turca vive ainda. Ela aborda muito a questão do corpo feminino e da sexualidade feminina no contexto desta sociedade de grandes divisões e, portanto, parece-me que é também ela própria aqui a imagem da Turquia moderna a querer transformar-se e a querer abrir-se ao mundo. Portanto, é esta a minha sugestão. Uma visita a Istambul, provavelmente acompanhada de um belo chá e de outras delícias que a Turquia oferece e, então, por que não, reconhecer também os talentos novos que a Turquia está a oferecer na área do cinema. Obrigado. Obrigado.